Seja muito bem-vindo ao Hiperdrive de hoje, um Hiperdrive de celebração, onde vamos falar sobre as homenagens e a carreira de Chadwick Boseman. Meu nome é Fábio Gomes e eu vou contar tudo isso pra você. Vamos lá! Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e também assinar o canal pra ter acesso a outros vídeos do Omelete. Vamos lá, se você não sabe o que aconteceu, o Chadwick Boseman faleceu aos 42 anos, vítima de um câncer no colo. Assim que sua morte foi anunciada, ele recebeu diversas homenagens tanto de famosos quanto de fãs, incluindo os Vingadores originais. Nomes como Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo escreveram mensagens muito bonitas ao ator. Dentre todas elas, vamos falar aqui da do Mark Ruffalo, que lhe escreveu o seguinte, Foi a maior honra trabalhar com você e poder te conhecer. Um ser humano generoso e sincero. Você acreditava na natureza sagrada do seu trabalho e entregava tudo. Muito amor à sua família e muito amor de todos nós que ficamos aqui. Além deles, claro que o elenco de Pantera Negra fez muitas homenagens. A Leticia Wright, que vive a Shuri, que é a irmã dele, falou que ainda não consegue mensurar em palavras o que aconteceu. E a Danaigurira, que vive a Okoi, falou da importância do Chadwick para atores negros. Desse texto muito bonito que lhe escreveu no seu Instagram, vou destacar a seguinte parte. Eu pensava em como era grata por ele ser o protagonista com quem eu estava trabalhando. Um verdadeiro ato de classe. Ele estava tão perfeitamente equipado para assumir a responsabilidade e liderar a franquia, que mudou tudo para a representação dele. É uma perda ressoando em meu próprio coração e também em todo o mundo. As crianças que ele inspirou, meu coração dói por elas, pois elas perderam seu herói assim que finalmente o encontraram. Sou muito grata por ter feito parte da jornada do Pantera Negra junto com ele. O diretor Ryan Cooler também falou da importância do Bosma no filme e falou um pouquinho dos bastidores. O cineasta falou que ao contrário de muitos protagonistas de grandes longas, ele fez questão de participar das audições de muitos atores. Dentre elas, ele destaca as audições de Mumbago, que foi vivido pelo ator Willstone Duke. Segundo Cooler, o Bosma fez audições com vários atores só para testar a química entre eles. Também deu opiniões sobre o roteiro e toda a história do Pantera Negra. As homenagens ao Bosma também aconteceram no mundo dos esportes. O Lewis Hamilton, que é piloto de Fórmula 1, venceu o último grande prêmio da Bélgica e homenageou o Pantera Negra com seu sinal clássico. Além dele, a NBA também fez diversas homenagens ao Chadwick Bosman, com destaque ao LeBron James, que também fez o sinal de Wakanda. Além disso, esse famoso gesto também foi visto no futebol, com destaque para o Aubameyang do Arsenal e para o Gabigol do Flamengo. A MTV também homenageou o ator no VMA, ressaltando que o mundo precisa de mais heróis como o Chadwick. E também Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, também fez um post muito bonito falando da importância e do legado de Chadwick Bosman. Não bastando, o ator também teve o tweet mais curtido da história do Twitter. A rede social ressaltou que o tweet teve 470,9 mil curtidas e falou que foi um tributo digno de um rei. Bosma ainda tem pelo menos um trabalho a ser lançado com a voz suprema do Blues. Long deve ser lançado pela Netflix ainda esse ano. O filme foi produzido por ninguém mais, ninguém menos que Denzel Washington e ele trabalha ao lado de Viola Davis nesse longo. Vamos esperar mais confirmações para saber quando ele estreia, fica ligado aqui no omelete. Vamos lembrar também que Pantera Negra vai ser exibido pela Globo no Tela Quente ainda hoje nessa segunda-feira. E vamos fechar com essa homenagem lindíssima da Marvel. Muito obrigado, Chadwick Bosman, por tudo que você fez, pelas lições que você nos deixou de nunca parar. Mesmo que esteja muito difícil, a gente tem que seguir em frente. Muito obrigado, Chadwick. Essa é a nossa homenagem para você também. Valeu. Obrigado.